A Atomi é uma distribuidora de produtos fabricados pela Colmar BNH, que em português seria Colmar Beleza e Saúde, que fornece produtos de necessidade diárias, desde cosméticos até alimentos. A Colmar BNH é a junção da Kairi e Colmar Corea. Kairi, fundada em fevereiro de 1959, é um instituto de pesquisa atômica da Coreia, um dos maiores institutos do mundo. E em termos de biotecnologia, está em primeiro lugar e é totalmente financiada pelo governo. Nos últimos 50 anos, a Kairi se tornou a força que provê o crescimento econômico nacional da Coreia do Sul. A Colmar é uma empresa americana existente há mais de 100 anos, com sede em 9 países, inclusive no Japão. E 60% dos cosméticos de marcas famosas são fabricadas pela Colmar, alguns deles como Shiseido, Lancome, Chanel, Emwe, entre outros que são distribuídos pelo mundo. A Atomi foi fundada em 2009 na Coreia do Sul, em 2010 nos Estados Unidos, em 2011 no Japão e Canadá, e as mais recentes aberturas em 2021 foram na Nova Zelândia, Turquia e Reino Unido. A Atomi já atua em 21 países e ela é uma das 10 maiores empresas de vendas diretas do mundo. A Atomi tem um conceito de produtos de alta qualidade com menores preços, bem diferente de algumas empresas com o mesmo segmento. E assim, ela é um sucesso em todos os países onde ela já está em atividade. Desde a sua fundação, ela tem tido um crescimento anual de 30% a 40%. Com mais de 15 milhões de membros associados, suas vendas têm aumentado incrivelmente 60 vezes mais. Daí a pergunta, o que fez uma empresa crescer em tão pouco tempo? Isso se deve à estratégia do fundador Sr. Park Hangu, que segue o princípio do conceito mas-tige, que é a junção de duas palavras em inglês. Mas, de massa, tige de prestígio. Uma grande quantidade de pessoas consumindo produtos de qualidade, de prestígio.